Não tenho nada a ver com isto. Se for mal, é com pedra. Eu fui, a seguir, vamos ter uma jam. E depois, precisava de uma ajuda daquela pequenina que está ali. Ali, que eu não consigo ver. Ah, aí, peraí, já te vi. Então, fiquem com esta original. Eu tenho já. Pelo menos de mim. Nós gostaríamos de dedicar esta música a uma amiga minha, que é a Bruna Antunes, faz Anjos. Bruna Antunes Bruna Antunes Bruna Antunes Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.